Isabela Cardinali declara-se, obrigada por nunca que a minha cabeça baixe. Isabela Cardinali destacou uma fotografia do dia do casamento com Pedro Moreira para se declarar à mãe. Nesta sexta-feira, dia 13 de janeiro, Isabela Cardinali recorreu à sua conta de Instagram para deixar uma mensagem, muito, especial à sua mãe. Nirene Cardinali, a progenitora de ex-concorrente da Casa dos Segredos completa 50 anos de vida e a filha babada recordou uma fotografia do dia do casamento com Pedro Moreira. Agora já separados. Parabéns, mamã. Obrigada por nunca deixar-os que a minha cabeça baixe. Por seres a minha fonte de inspiração e a base de tudo na nossa vida, começou por escrever. Orgulho-me, todos os dias, da mulher independente, forte, inteligente e lutadora que és. 50 anos não é nada para quem é capaz de conquistar o mundo. Amo-te, acrescentou ainda. A mãe de Isabela Cardinali acabou por responder, o meu amor vou cá estar neste mundo ou noutro para sempre para as minhas filhas. Daí me chamares de manhã para sempre e quando a vida é boa ou quanto as coisas não são como a gente gostava. Pode ler-se. Ora veja, https, www.instagram.com.pcnvjhfct